Vamos lá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre toners, essences e lotions, ou as mais conhecidas loções. Pra começar, eu vou começar falando sobre o que é uma lotion, ou um tônico, ou uma essence, pra que serve, e finalizando com qual seria ideal pra cada tipo de pele. Então vamos começar, o que seriam lotions, ou essences, ou toners? Basicamente é a mesma coisa. Antigamente tinha uma separação, de que um era com ativos, o outro sem, o outro era só uma aguinha, e não, o toner era com ativos, e a essence era só hidratante, etc. Mas hoje em dia, eles misturaram o que cada um é, cada marca divulga seu produto como uma forma, de uma forma, e eles vendem do jeito que eles querem. Então basicamente é a mesma coisa, é um produto pra aguar a sua pele, ele vai ser uma aguinha assim, normalmente ou líquida, que nem a gente conhece como tônicos, que é, ó, é bem a cozinho, ó, ou as mais grossinhas, que eu gosto de chamar de essence, as mais grossinhas, ou loções. Aqui, ó, ela tem essa textura, que você consegue ver, ó, quase entre um serum e um tônico. Então vamos agora falar sobre o que seria o tônico e a essence e a loção. Ela serve pra regular o pH da pele. Ah, e o que é pH? pH é o potencial hidrogênico, é o quão ácido, o quão básico, é aquele produto em relação ao pH base de 7, que é o pH da água, basicamente, é, que é um neutro. Então, por exemplo, a pele é ligeiramente ácida, tem o pH ácido, entre 4,5 e 5,5. E tem tônicos que tem, por exemplo, esse, que ele tem ácidos na composição, e eles são mais ácidos. Então, eles tendem a regular a barreira cutânea, pra deixar ela com o pH ideal. Já outras loções, elas têm pH mais básico, que pode ajudar a regular, caso sua pele esteja muito ácida. E só que se for muito acima do normal, ela pode fazer com que descame a pele e rompa sua barreira cutânea, assim, e desestabilize tudo. Basicamente, as lotions, as essências, os toners, o que muda entre eles é o veículo. Se é, por exemplo, em toner pegs, assim, que são disquinhos de algodão embebidos com o ativo. ó, vem assim, que você, opa, que você põe no rosto e passa. E aqui tem o produto, sabe? Você faz uma leve esfoliação com esses disquinhos. Vou terminar de passar aqui, pra não desperdiçar produto, né? Ou liquidozinhos, mais aquosos, com uma textura de água gorda, que a Rihanna gosta de chamar, que é fat water. ou até mesmo, puro liquidozinho. Parece uma água. Você faz assim, ó. Não sei se tá dando pra ver, mas é uma pura aguinha. Que você passa assim e aplica no rosto. Ou em qualquer parte do corpo que você queira tratar. Muitas vezes, essas essências, essas essências, elas vêm com princípios ativos. Se é pra esfoliação, se é pra hidratação, se é pra ajudar com penetração de ativos. Mas, todos esses produtos, eles são o primeiro passo depois da limpeza. Então, eles vão ajudar que os sérums, os hidratantes, tudo que vier depois, penetre mais profundamente. Porque quando a pele estiver com aguada, assim, que a gente chama, né? De... Sabe que nem osmose? A sua pele, tipo, quando tem uma coisa muito concentrada e pouco concentrada, ela tenta reequilibrar e fazer com que tudo fique igual dos dois lados. Quando você coloca essa aguinha, você tá movimentando esse equilíbrio osmótico. E com isso, você vai ajudar a permear melhor os ativos de um lado pro outro da pele. No caso da superfície, pras outras camadas mais profundas. Aí, o que temos? Temos essências com tratamento. Por exemplo, essa aqui, da Medpill. Que tem peptídeos nela, é anti-dark, etc. Temos tônicos com principativos, tipo, Artemisia. Ó, esse aqui. Da One Thing. Temos da Clinique. Esses são os meus tônicos. Pra mim, é o passo mais importante do skincare. Porque, sem isso, eu sinto que minha pele não tá hidratada o suficiente, sabe? Tipo, sem isso, parece que eu não fiz o skincare direito. E é a parte mais legal, eu acho. Eu posso fazer várias camadas de ativos. E minha pele ainda vai tá absorvendo. Porque é leve, sabe? Não é que nem passar um creme pesado e tentar passar outro creme pesado em cima. Então, agora vamos falar sobre qual seria o ideal pra cada tipo de pele. Peles oleosas vão gostar dos mais aquosos. Porque eles não pesam tanto, você não sente tanto ele na pele. Mas eles tão ali, levando os ativos pra sua pele. Peles mais secas vão gostar dos mais leitosos. Ou dos mais... Como que eu posso chamar isso aqui? Esse aqui é de mucina de caracol. Então, ele tem aquele gosmentinho, sabe? Peles oleosas... Peles normais, as secas, vão adorar essa textura. Ó, que parece um leitinho. E... Que nem esse da Clinique, ó. Porque eles são mais pesados. Você sente ele mais na pele. Mas ainda assim, você consegue fazer camadas com outros produtos. Ah, como utilizar esse tipo de produto? Primeiro, você faz a sua dupla limpeza. E depois você vem passando uma camada. Você põe na sua mão. Ou você pega um disquinho. Ou... Dá pra usar com algodão, mas eu acho desperdício de produto. Esses produtos você consegue pôr na mão, que nem eu coloquei. E fazer assim. E aplicar aos pouquinhos na pele. No mais é isso. Eu acho que lotions deveriam ser mais conhecidas no ocidente. Elas são mais conhecidas nos pastos das japonesas e coreanas. E... Ah, vou fazer um adendo aqui. Por exemplo, essa aqui da Isantree. Ela é pura aguinha. E pra mim seria um tônico. Ó, ela faz até barulhinho. Mas ela é chamada de Essence. Então, como dá pra ver, cada marca chama do que quer. E no final é a mesma coisa. É um tônico. Uma Essence... Eu gosto de separar assim. Tônico são os mais leves, mais aquosos. Essences são os mais grossinhos, mais fat water. Que é a água gorda, né? E as lotions são tudo, assim. Lotions é tônico e essência. Tem gente que fala que lotions são os serums mais líquidos. Eu acho que não, porque tônicos e essências também são os serums mais líquidos, se você for pensar. Porque tem ativos lá que estão num formato mais aquoso. Então, acho que não tem muita diferença. E... No mais, é isso. Espero ter ajudado com a dúvida que possa ter tido na cabeça de vocês. Coloca aqui um comentário de se você entendeu, se tem alguma dúvida, onde comprar, etc. Me siga nas outras redes sociais. E não esquece de curtir, compartilhar. Se inscrever no canal, que me ajuda bastante. E até a próxima. Tchau!